A equipe está correndo em casa, todos esperam que você impressione hoje. Deu problema na gravação, deu problema na câmera, deu problema em tudo, 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 tudo para completar, meu celular quebrou hoje, eu estou usando um outro celular aqui que eu tenho de reserva, um celular bem antigo, porque o meu S9, novinho, sei lá, um ano e pouquinho de uso, se espatifou no chão, a tela quebrou, enfim, nem me fala. Temos uma camerazinha aqui, temos a GoPro aqui, temos o celular para gravar o nosso dash aqui, temos a webcam aqui, estamos gravando a tela do jogo também. Eu não sei se vai dar para ver, se essa câmera aqui estiver funcionando normalmente vai dar para ver, mas eu estou tendo que jogar no modo janela, porque senão a gravação não funciona, fica travando, fica pipocando a imagem, ela não fica fluida a 60 quadros por segundo. A única maneira que eu encontrei disso aqui funcionar é no modo janela, enfim, cara, não estou afim de ficar me estressando, então vamos jogar assim mesmo. A gente está em sexto lugar no grid de largada, 100% de dificuldade e vamos ver o que eu consigo fazer aqui, vamos tentar ir para a corrida e conseguir pelo menos um pódio aqui, porque está difícil, cara, Inglaterra não me deu bem em Silverstone não, vamos embora para a corrida. Largamos, tem gente do lado, dos dois lados. Muito bom, começo tranquilo. Ai! Opa! A ultrapassagem é um pouco otimista ali, mas... Aceitável! Totalmente errado, agora! Está difícil, cara, está bem difícil! Colisão com botas! Colisão com botas! Certo, você está entre os três melhores! Tá bom! Tá bom! Colisão com botas! 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 Vou começar a... a economizar... ERS aqui! Ai, 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 que terrível! Vixe! Com certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna! Saiba que vamos começar a ter perda de potência Vai ser bonito Ok, estou economizando a IRS, está no baixo E a gasolina está no padrão Certo, estamos chegando a um ponto de desgaste perigoso no MGUH Superaquecer o motor vai piorar o problema Então mantenha a temperatura sob controle Errei ali Não sei o que eu devo fazer para manter a temperatura sob controle Vou tentar trocar a marcha um pouquinho antes DRS ativado Quer dizer, DRS liberado, né? Vou tentar manter dentro Parece que o nosso armazenamento de energia Está ficando desgastado Quanto mais carga acumular Mais rápido a capacidade de vida Ele vai descarregar Não sabia disso não Quanto mais carga acumular Mais rápido Ele vai descarregar Sei lá o que ele falou, cara Vamos usar um pouquinho no médio aqui então Terrível fazer essa curva atrás de outro carro Ok Por enquanto está válido aqui Uma treta ali na frente, olha Eu tracendo mal ali Eu não acho um ponto de ultrapassagem decente, cara Acho que não vou conseguir abrir a asa Não consigo abrir a asa Quebrou Caramba, cara Vai ser Vai ser... Vai ser heróico o negócio aqui Você tem uma falha no DRS Não vai conseguir abrir a asa traseira Estamos trabalhando numa solução Fique na pista Nossa Tive que meter o pé no freio ali Tive que meter o pé no freio ali Ok Ok Você ainda deve estar com os pneus O desgaste não parece tão ruim ainda Só dame cuidado ao forçá-los Bateira verde Nossa, estou ficando Estamos quase na hora da troca de pneus Você vai usar os médios Opa, nossa Que pancada ali na frente Caramba Caramba Eu não consigo abrir a asa, cara Eu não consigo abrir a asa, cara Ok, seu motor está bem desgastado. Atenção! Tem mais alguma coisa que pode dar problema aqui? Caramba! Olha, eu de asa aberta agora! A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia. Ai! Estamos acumulando o desgaste do MGK. Vamos ter de ajustar o modo de desempenho para o RS. Consegui abrir a asa! Uh! Consegui abrir a asa! Uh! 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 Sitão! We're here! We're here! We're here! We're here! Nossa, o que que eu faço aqui? Meu Deus! Que cagada que eu fiz ali! Voltando... Travou aqui, acho que é tudo certo. Vixe, a outra Ferrari sumiu na frente. Ok, temos um problema na caixa de eletrônica de controle. Isso vai causar mais dano a todos os outros componentes da unidade de força. Foxes, agora, por favor, pit stop nessa volta. Ah, punição de 5 segundos e excesso de grosagem na pitlane. Tudo errado. Tudo que podia estar errado, está dando errado. Só faltava parar aqui na espírita. Eu achei que eu tinha. Sai agora! Você estará correndo quando sair dos boxes. Liberar! Liberar! Que angústia! Tudo errado, caramba! Nossa, que angústia! Não pode acelerar! Gere algum calor nesse período. Nossa, o motor parece um calhambeque. Pode descrever! Não. Vou apesar de ficar na ilha... Não. É! Pai! O motor está no pitlane, ele está nos boxes. Resta 5 voltas de combustível. Nossa! Terrível, a situação é terrível. A diferença na frente é de 2,5 segundos. Eu não consigo abrir nada. Certo, estamos perdendo potência no turbo compressor. Perda de potência no turbo. Estou fazendo tudo errado. Meu Deus! Estamos na décima volta já. Eu não consigo abrir nada. Eu vou abrir combustível para cerca de 3 voltas. Volta mais rápido. Caramba! Caramba! Eu não consigo abrir nada. O Vettel aí na frente está de pneu duro. Eu vou tentar usar a asa para passar ele. Eu não vou ganhar a corrida. Eu vou perder a posição e vou ficar em segundo. Mas pelo menos eu vou tentar abrir. A posição e a frente está de pneu duro. Eu vou te dar uma volta mais rápido. Eu vou passar a corrida. Eu vou passar a corrida. Vou tentar abrir mais um segundo dele para não correr o risco de sofrer a ultrapassagem nas retas de asa aberta Caramba! Penúltima volta Tem combustível para apenas uma volta Esta é a sua última volta! Última volta da Proque Tudo que eu não precisava era isso! Para! Se inscreva no canal! Luz, uita,으나 тепlar Teste Vamos usar tudo o que eu tenho aqui. Esquece o Leclerc porque esse eu não consigo passar. Eu ia ganhar a corrida! Olha o barulho que o carro está fazendo! O resultado é uma decepção, com certeza! Quarto lugar! A Ferrari realmente foi buscar a vitória hoje! Tá de brincadeira! Aí vem os vencedores! Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem... Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Esse resultado diminui a distância entre o líder do campeonato e o resto da tabela. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Não dá para achar defeito em nada que o Sérgio Pérez fez hoje na pista. Ele pilotou sem erros. Fica fácil votar nele. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Acabou. Música chata, cara. Cara, deu tudo errado na corrida. Impressionante. Ó, a única coisa boa, eu cheguei na frente do Vettel. Eu achei que era o Vettel que estava ali em primeiro, mas era o Leclerc. O Vettel está em primeiro no campeonato. Eu teria ganhado essa corrida e cheguei em quarto. Perdi para o meu rival ali, o Alba, e perdi para o meu companheiro de equipe, o Bottas. Corrida para esquecer. Caramba, velho, mas que difícil. O carro está um lixo. Preciso trocar um monte de coisa para a próxima prova. Sem condições. Mas, tá bom. Foi divertido. Foi bem divertido. Foi bem... Em termos de entretenimento, foi bem legal. É... A gente... Eu vou tentar gravar mais. Eu gosto, cara. Eu sei que dá pouca audiência no meu canal essas corridas aqui. Mas elas são divertidas, cara. Eu me divirto bastante brincando com isso aqui. Eu achei um nível de dificuldade ali para mim que está no ideal. Eu não consigo ganhar facilmente. Vocês veem que é uma loucura. Mas eu consigo ser competitivo. Então, ele está bem ok para mim. Eu sei que tem gente que consegue fazer muito mais que 100% ali. Mas, para mim, está num nível bem legal. É... No mais, pessoal. Valeu por assistir até aqui. Tá? É... Se você quiser deixar like, comenta, compartilha. É... E espalhe aí a palavra. Coloca o seu canal aqui no... Nos comentários também. Não tem problema não. Pode colocar o... O link do seu canal aqui. Pode fazer o seu spamzinho aqui que eu aprovo. Fica tranquilo. É... O legal é a gente crescer a comunidade. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Falou. Até mais. Tchau, tchau.